O Centro de Referências de Assistência Social, o CRAS, de Confresa, inaugurou nesta terça-feira a Brinquedoteca. O forte objetivo da Brinquedoteca é ofertar com um amplo espaço de lazer para as crianças, enquanto os pais participam das atividades no CRAS. Os equipamentos adquiridos provém de recursos financeiros através de ações penais civis públicas pela Justiça do Trabalho. Fizemos aqui um trabalho de disponibilização de valores que são recebidos em ação civil pública. Temos uma previsão na lei de que os dinheiros arrecadados em ação civil pública podem ser destinados a benefícios à sociedade. E esse é um típico exemplo. Os pais vêm se qualificar aqui no CRAS e as crianças podem ficar aqui se divertindo com monitores e pessoas responsáveis. É um trabalho que, aos poucos, a Justiça do Trabalho vem fazendo em todo o estado de Mato Grosso. Nós temos feito algumas parcerias com o município e outros municípios da região também. Por exemplo, a construção de parte da praça ali do estádio Camilão. A Justiça do Trabalho participou. Destinamos recentemente valores para a compra de equipamentos, para a montagem da fanfarra da escola militar. Estamos com alguns projetos em andamento na área de saúde, na área de segurança pública, voltados sempre a trazer benefícios à sociedade, que é o escopo da norma da lei da ação civil pública. A secretária de Assistência Social, Leidiane Freitas, ressalta a importância dos recursos investidos. Para a gente é muito importante. É um projeto bem bacana que nós fizemos. Tivemos a parceria do Ministério do Trabalho. Eles concederam. E para a gente está sendo uma alegria poder contemplar as crianças e as mamães que vêm para cá se capacitar, ter uma melhor garantia de vida para a sua família. Então isso é muito importante para a gente. Estar podendo contribuir com todo esse trabalho familiar. O prefeito Rônio Condão avalia positivamente a parceria com a Justiça do Trabalho e parabeniza o Poder Judiciário. Eu quero dizer que estou feliz. Essa parceria dá certo. Já deu certo. E eu quero parabenizar mesmo. Parabenizar a sociedade, a Justiça e o Poder Legislativo, o Poder Executivo procurando melhoria com a crise dessa financeira que o país está. O Estado também. E o município também não é diferente. É bem-vinda. E muito obrigado a todos. E muito obrigado a todos.